Olá, veja os destaques de hoje do Assembleia em Foco, segunda edição. Os assuntos debatidos na sessão plenária desta quarta-feira. Comissão Parlamentar de Saúde visita a ONG que atende pessoas com anomalias cranifaciais no Hospital Juvencio Matos. Servidores que vão atuar na frente de combate à pobreza recebem capacitação do IBGE sobre os indicadores dos municípios. Carteiras de identidade vão constar nome social de pessoas LGBTQIA+. E os alunos da creche da Escola Sementinha fazem tour ambiental pela Alema. O Assembleia em Foco, segunda edição, está começando. Na sessão plenária de hoje, os deputados destacaram a instalação da Frente Parlamentar da Agricultura Familiar e a importância de investimentos na área da saúde bucal dos maranhenses. Na ordem do dia, foi aprovado o projeto de lei do Executivo que institui a Escola de Saúde do Maranhão. O deputado estadual, Júlio Mendonça, destacou o evento de instalação da Frente Parlamentar da Agricultura Familiar. Foi um evento belo e cabe agora a todos nós, nos juntando com o deputado Arnaldo Melo, com a Frente em Defesa do Combate à Pobreza, criarmos uma dinâmica de trabalho e assim estamos propondo a frente, que possamos criar uma dinâmica de trabalho, discutindo nas regionais com a agricultura familiar, discutindo também, fazendo discussões regionais, fazendo ações diretas nos órgãos como o BNB, para discutir o Pronaf. A deputada doutora Viviane ressaltou a importância de investimentos para a saúde bucal dos maranhenses. Muitas vezes a gente pega esses pacientes fissurados e que são até discriminados socialmente perante a sua condição de saúde. Fora que tem vários problemas de saúde para falar, para deglutir. E eu fiquei muito impressionada com a instituição chamada Céu da Boca, que tem parcerias com orgs internacionais e que tem feito um trabalho técnico de atualidade enorme no Hospital Juvencio Matos. O deputado Ariston convidou os demais deputados para a primeira edição do Nordeste On, que será o maior evento de inovação e startups da região Nordeste. Fazer um convite, é um grande evento que vai ter aqui em São Luís, dia 1º e dia 2º de junho, aqui no SEBRAE, que é o NEON. Os investidores unem, junção de grandes investidores aqui para o nosso Maranhão, com certeza vai trazer bastante inovação aqui para o nosso estado. Na ordem do dia, os deputados aprovaram um projeto de lei do Poder Executivo, que trata da instituição da Escola da Saúde do Maranhão, cria o programa Inova Saúde e o Programa Estadual de Bolsas de Estudo, Pesquisa e Extensão no SUS. No grande expediente, o deputado doutor Iglesio fez críticas à gestão da cidade de Barreirinhas e cobrou providências com relação ao lixo da cidade. Foi encaminhado uma situação em relação ao lixão da cidade, que é uma verdadeira afronta em relação aos princípios mínimos de limpeza, de segurança sanitária e de tudo mais que a gente possa imaginar em termos de uma cidade turística que deve ter, claro, uma vocação ecológica em relação à prestação de serviços na cidade. Portanto, fica aqui o nosso apelo e não é subir para estar falando de prefeito, porque é de partido A, B ou C, por ser quem é. Por um momento não estar dando resposta às demandas, infelizmente. Deputados que fazem parte da Comissão Parlamentar de Saúde visitaram o Hospital Juvencio Matos para verificar o trabalho desenvolvido pela ONG Céu da Boca, que atende pessoas com anomalias craniofaciais e identificar as necessidades da organização. A visita às dependências do Hospital Juvencio Matos em São Luís foi feita pelos deputados Florencio Neto, Carlos Lula, Cláudia Coutinho e doutora Viviane, que integram a Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa. A unidade hospitalar abriga a ONG Céu da Boca. Os deputados vieram exatamente para vistoriar a ONG, que atende crianças com deformidades faciais. O objetivo da visita foi ouvir a fundadora e fazer um levantamento do trabalho para identificar as necessidades da organização. A visita foi proposta pelo presidente da Comissão de Saúde da Alema, deputado Florencio Neto. Temos conhecimento do trabalho da ONG Céu da Boca já há algum tempo. Estiveram conosco lá na nossa reunião da Comissão de Saúde por duas vezes, relatando as dificuldades, os problemas, a importância de encontrar na Assembleia Legislativa apoio para continuar avançando com esse projeto que tem feito tão bem ao Maranhão. E hoje nós viemos aqui conhecer uma estrutura onde nós podemos fazer obras, beneficiar, para que a gente consiga implantar um centro de referências em anomalias craniofaciais. A gente está muito feliz que a Comissão de Saúde parlamentar veio aqui, né? E a gente está pedindo o apoio da Secretaria de Saúde, de emendas parlamentares, para que a gente consiga fazer aqui no Hospital Juvencio Matos, a gente tem uma sala de atendimento, mas a gente quer ampliar para que a gente consiga fazer um centro de anomalias craniofaciais. Então aqui os pacientes já são atendidos, mas a gente vai dar todo um tratamento especial para eles, com sala de espera, com atendimento odontológico, com pré-operatório. Foi detectado que a reforma da ONG é uma das prioridades, a ampliação da estrutura também, para impulsionar o trabalho da ONG, aumentando a oferta de cirurgias e tratamentos gratuitos, oferecendo mais qualidade no atendimento aos pequenos. A Céu da Boca também precisa da implantação de equipamentos e uma equipe profissional especializada. Os deputados informaram que darão todo o apoio necessário às demandas. A gente pretende doar equipamentos a partir de nossas emendas parlamentares para que a ONG possa servir e atuar de maneira adequada aqui no Juvencio Matos. A gente tem certeza que o que a gente vai fazer aqui é ter condição de ampliar o serviço e atender ainda mais crianças e pacientes aqui no Maranhão. Eu estou muito realizada e vou mergulhar e apoiar com toda certeza e indicar logo junto com toda a Comissão de Saúde para que isso vire uma realidade. Como parte dos encaminhamentos, o presidente da comissão disse que vai contar com o auxílio da Secretaria de Saúde do Estado. Nós, como Comissão de Saúde, já estamos fazendo um pedido à Secretaria de Saúde para que encaminhe a sua equipe de engenharia rapidamente aqui para que a gente possa ter esse projeto e aí, posteriormente, a gente conseguir a execução dessa obra através da Secretaria de Infraestrutura. Também tem uma disposição dos deputados da Comissão de Saúde, mas que a gente vai levar para todos os deputados da casa para que a gente consiga fazer aí um pouquinho de cada deputado para a gente conseguir fazer uma grande mobilização de emenda parlamentar para a aquisição de equipamentos que possa aí fazer com que esse serviço seja de referência. E a Escola do Legislativo, em parceria com o IBGE, está capacitando os servidores que vão atuar na frente parlamentar de combate à pobreza. A ideia é que os servidores tenham acesso aos dados estatísticos dos municípios maranhenses sobre saúde, educação e saneamento básico, por exemplo, e assim compreender a realidade socioeconômica do Estado. O curso ministrado pelo IBGE, a pedido da Assembleia Legislativa, é voltado para os servidores que vão trabalhar junto à frente parlamentar de combate à pobreza, lançada recentemente pelo Parlamento Estadual. O objetivo é capacitar a turma para utilizar o sistema do Instituto e, assim, obter dados estatísticos do Maranhão. Esperamos que seja algo corriqueiro e fundamental para a tomada de decisão, para o entendimento do diagnóstico das condições socioeconômicas dos municípios maranhenses e do próprio Estado do Maranhão, de forma consolidada, a partir justamente da realidade que o IBGE traz, que é uma realidade relacionada à produção estatística e cartográfica do Brasil. O presidente da Frente Parlamentar de Combate à Pobreza, deputado estadual Arnaldo Melo, destacou a importância do curso para os trabalhos da Comissão de Parlamentares e Servidores que necessitam compreender a realidade socioeconômica do Estado, para elaborarem ações da Frente Parlamentar. Hoje nós estamos aqui tendo a satisfação de receber o nosso pessoal do IBGE, através do superintendente, doutor Marcelo Melo, que tem sido muito atencioso conosco, e está dando aqui uma capacitação para os servidores da casa e qualquer cidadão ou cidadã que tiver interesse, como também para os nossos assessores da comissão que está formada para fazer esse grande trabalho da Frente Parlamentar de Combate à Pobreza. Durante a aula, os servidores aprenderam a manusear o sistema eletrônico de estatísticas do IBGE e dele extrair dados em diferentes áreas, como saúde, educação, saneamento básico, entre outras. A iniciativa da capacitação é no sentido de você ter acesso aos dados consolidados pelo IBGE de forma autônoma, ou seja, nós não vamos precisar depender de outros órgãos para isso. Então nós vamos poder cada vez ter uma profundidade maior nesse acesso, nessa compreensão, para buscar contribuir com os trabalhos da Frente. Hoje nós temos os estados como o Piauí, o Ceará, que realmente avançou e o Maranhão ficou. Nós estamos procurando estudar isso aí para que a gente possa evoluir nisso aí, nesses números que realmente estão tão baixos para o Maranhão. E você vai ver no próximo bloco, carteiras de identidade vão constar nome social de pessoas LGBTQIA+. E os alunos da creche Escola Sementinha fazem tour ambiental pela Alema. É o que você acompanha logo após o intervalo. Uma decisão do governo federal definiu que, na carteira de identidade, passe a constar o nome que foi declarado no ato da emissão, sem distinção de nome social ou nome do registro civil. Um registro mais inclusivo e representativo. A decisão do governo federal veio com o objetivo de incluir a comunidade LGBTQIA+. Agora, a carteira de identidade não terá mais distinção entre nome social e nome do registro civil, passando a adotar o nome declarado no ato da emissão. Antigamente, a gente tinha muita burocracia para tentar retificar o nome social. Antigamente, para ter um nome social no registro, numa carteira de identidade, você precisava, inclusive, entrar com uma ação judicial. E aí ficaria realmente uma coisa muito subjetiva do próprio poder judiciário. E também temos um direito, temos um decreto, portarias a nível federal, que dava a garantia de direito da pessoa trans usar o nome social na própria carteira de identidade, por exemplo. Só que isso aí, com o decorrer do tempo, a gente avançou. Foram direitos, claro, que foram conquistados, mas hoje em dia a gente pode, além de ter esse nome ali na carteira de identidade, por exemplo, a gente agora retifica o próprio nome no registro civil. Ou seja, onde tinha de João, a gente fica Maria, né? O nome fica trocado. E também o próprio gênero, onde tem masculino, fica feminino. Então, isso é um grande avanço para nós, pessoas trans, uma vez que o Brasil é o país que mais mata pessoas trans, é o país mais violento para pessoas trans viverem. E é onde a gente conquista um espaço desse, ela diz significativa importância para nós, porque isso nos dá respaldo de dizer que nós estamos legitimizados diante do poder público. Somos reconhecidos como cidadãs e cidadãos diante da justiça brasileira. As novas regras foram adotadas após uma luta constante de reivindicações da comunidade LGBTQI sobre erros na nova carteira no quesito nome social. Por isso, o governo federal propôs alterações nas regras estabelecidas em fevereiro de 2022. Essa mudança, é importante dizer que o nosso superior tribunal, ele entendeu como constitucional. Da maneira em que a nova carteira de identidade, ela seria veiculada, ela conteria informação do nome social e do registro civil na carteira impressa. O que fere aí a dignidade da pessoa humana, em especial a população trans. O que ocorre? Essa informação da carteira de identidade, ela vai ser oculta apenas na cédula impressa. A informação do nome do registro civil e do nome social, elas vão continuar na base de dados, podendo ser acessada por quem solicitar pelos órgãos públicos, pelo QR Code dessa identidade. É importante também destacar que essa medida que o Brasil está tomando, ela está emparelhada e convergindo com as novas orientações da própria ONU. Inclusive, o Brasil é signatário da Agenda 2030, que foi desenvolvida pela ONU a partir de 2015, que ela estabelece 17 objetivos, que são os objetivos do milênio, a chamada Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que estabelece também a inclusão de pessoas trans e o reconhecimento desses indivíduos como pessoas. E elas também devem ser inclusas nesses projetos de acesso à educação e desenvolvimento sustentável. Além da mudança para a comunidade LGBTQIA+, a nova carteira de identidade também traz outras mudanças, que equivalem a toda a população, como a utilização apenas do CPF para identificação em todo o país. mudanças que pretendem trazer mais inclusão e cidadania a todos os brasileiros. E agora nós vamos saber como fica o tempo amanhã. Ananda Fontenelle traz para a gente a previsão para esta quinta-feira. Boa noite, Ananda. Boa noite, Eli. Boa noite a você. Vamos ver como fica a previsão do tempo para amanhã, quinta-feira. Boa na capital, a quinta será de pancadas de chuva na parte da tarde e à noite. Os termômetros variam entre 25 e 32 graus. Já na cidade de Timon, o sol aparece entre nuvens, mas não chove. A mínima é de 25 e a máxima é de 34 graus. Em Araiosos, o sol também deve aparecer entre nuvens, mas chove rápido durante o dia e à noite, com a mínima de 26 e a máxima de 35 graus. É com você, Eli, e a gente volta amanhã. Até lá. Estudantes da creche Escola Sementinha fizeram passeio pela área ambiental da Alema. Eles aprenderam sobre sustentabilidade e sobre a importância da preservação do meio ambiente. Foi a primeira turma da Escola Sementinha a realizar o tour ambiental nas dependências da Assembleia Legislativa. A iniciativa faz parte das ações da Comissão de Meio Ambiente da Alema. Os alunos realizaram uma caminhada e tiveram momentos de conversa e reflexão sobre a preservação e conservação ambiental. O tour faz parte das comemorações pelo Dia Mundial do Meio Ambiente, celebrado em 5 de junho. Trabalhar com crianças é trabalhar com o futuro das gerações, é ter a manutenção da conservação e preservação do meio ambiente. Como nós temos a creche Sementinha aqui dentro da Alema, é importante fazer essas ações de forma conjunta. Isso foi uma iniciativa do deputado Júlio Mendonça, que tem dentro da sua equipe pessoas da área técnica, que são biólogos e agrônomos, que realizam essa atividade, com agora iniciando com a primeira e segunda turma da creche Sementinha. Mas durante o mês a gente vai desenvolver as outras ações voltadas ao meio ambiente com as crianças. Os alunos do quinto ano aprenderam sobre conservação do meio ambiente e puderam compreender melhor que cuidar da natureza depende diretamente da conscientização e da mudança de hábito das pessoas. E mudança só é possível por meio da educação. O tour ambiental foi uma verdadeira aula a céu aberto. O Cauã, de 10 anos, fez vários questionamentos e teve novas descobertas. Eu aprendi que, por causa dos canos de irrigação, a água que é direcionada do esgoto é passada por canos que estão no subsolo, debaixo da gente, e que é direcionada a sistemas de irrigação usados para regar as plantas e também usados para direcionar a água para os nossos banheiros e pias. A cada segunda-feira, outras turmas da Escola Cementinha irão realizar o tour. Um detalhe importante para a criançada é que, como a sede do Poder Legislativo está localizada dentro do Parque Estadual do Rangedor, conhecer o ambiente em que a escola está inserida é uma forma de despertar nos estudantes a importância da preservação, como observa a diretora da Cresce Escola Cementinha. Poder compartilhar essas informações com as crianças para que eles tenham consciência que o nosso espaço dessa Casa Legislativa, da Cresce Escola Cementinha, precisa ter ações voltadas para a preservação e cuidado com o meio ambiente, que a casa tem espaços que são adequados para tratamento de água, a água que nós utilizamos, que as crianças utilizam, que irrigam as plantas, que tornam esse lugar ainda mais bonito. Então, conscientizá-los e também mostrar a importância deles crescerem entendendo o papel que eles precisam desempenhar para garantir que o ambiente será sempre preservado e bem cuidado. O Assembleia em Foco 2ª edição fica por aqui. Para você, uma ótima noite. A gente volta a se encontrar amanhã. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri